Oi, antes de querer voltar Se atente em olhar Focando só no aqui e agora É muito melhor a gente Se guiar no que se sente Do que se aproximar Deixar o som tocar no rádio Não visitar nosso passado, não Ser de ninguém e não separar Alguém, um ponto errado Eu preciso conduzir melhor Esse sentimento Deixar ir E talvez caminhar só Me deixar mais Me deixar ir Nada é mais do jeito que Imaginávamos Me deixar mais Me deixar E sinto que vai ser melhor Pra gente Seguir assim Seguir assim Novos como florescer Um amor cega pode perceber Fizemos planos, causamos danos, não consegue perceber Eu quero poder virar, sinto que quer me prender Eu não te reconheço mais, não me reconheço mais Me sinto tão distante, já não consigo dormir Na rádio me deixa em paz, vindo em hora ainda em trás Perguntar, só refletir se não me queria Pra que iludir e procurar se aproximar Por vezes te apaixonar Perguntar, só refletir se aproximar Me beijar mais, me deixar ir Nada é mais do jeito que imaginávamos Perguntar, só refletir se aproximar E atrasar Obrigado.